Olá pessoas, tudo bem com vocês? O Sistemático, mais uma vez, se você está tendo aí problemas com a sua conexão de internet, talvez o vídeo de hoje vai lhe ajudar em muito. Eu vou contextualizar. Se você já fez todos aqueles procedimentos no Dipping, de aumentar a velocidade de internet e tudo mais, e do nada a sua internet cai, fica caindo, ou se não, ela está muito lenta, ou coisa do tipo, a dica de hoje pode lhe ajudar. E também não apenas para o Dipping, mas sim também para o Ubuntu. Se você está utilizando ali o seu Ubuntu e você está percebendo que algumas aplicações a internet está muito devagar, por exemplo, você está usando o Chrome, está funcionando normal, mas quando você vai utilizar o Firefox, a internet está lenta demais, ou em jogos. Isso também vale para o Dipping, que eu fiz esse teste. Então, isso aí pode ser um problema no gerenciamento de DNS, e nós vamos aprender como resolver e deixar aí o seu sistema com funcionamento com a internet muito boa, rápida, estável, e sem nenhum desses bugs aí, desses erros. Vamos lá? Pois bem, nós vamos utilizar do terminal para dar certo os comandos e resolver esse problema aí de gerenciamento de DNS. O primeiro comando que nós vamos digitar é esse daqui, sudo gedit barra etc barra resolve.conf. Nós vamos alterar esse arquivo aí. Você digita aí a sua senha de usuário root, pronto, abriu aqui, e nós vamos fazer uma alteração neste arquivo. Aqui vocês podem observar, está aqui search, né? Oi.com.br, isso aqui é a minha provedora de internet, aí na sua pode ser outra coisa totalmente diferente, mas o que faz o gerenciamento do DNS é isso aqui, name server. Server, né? Nós vamos substituir isso aí. Aqui no caso eu estou utilizando duas DNS, a primária do Google, né? Aqui, 8.8.8, e você pode utilizar aí o que você quiser, do seu próprio provedor de internet, e por aí vai. Eu estou utilizando a do Google, e em segundo lugar aqui, de um outro provedor. Só dá um salvar, e você já pode fechar esse arquivo aí. Depois disso, nós vamos verificar se de fato está tudo correndo legal. Aqui você vai digitar cat.etc.resolve.conf, né? E vocês podem observar que a nossa alteração aí está bem legal, bacaninha, funcionou, deu tudo certo. Só que tem um problema, quando nós reiniciarmos o sistema, essa configuração aí vai se perder, então nós temos que travar esse arquivo para que isso não aconteça. Então, para travar o arquivo, nós vamos utilizar este comando aqui, sudo chattr mais i, barra, né? etc, e o caminho do arquivo em questão. E vamos dar isso aí, e se você quiser no futuro alterar, é só você dar um menos i aqui, e fazer a alteração. Só que antes de fazer esse procedimento aqui, o que acontece? No Ubuntu isso funciona normalmente, só que no DIP não vai dar certo, vai dar um bloqueio. então, primeiro, você vai ter que digitar esse comando aqui, apt install resolve traço conf. Você vai ter que instalar esse pacote, logo em seguida, depois de instalar esse pacote, você vai removê-lo. Você vai remover esse pacote. Então, isso aí vai fazer com que a configuração que impede que você grave o arquivo se desfaça, porque na realidade ele está linkando o arquivo. Então, quando você instala o resolve conf, depois desinstala, ele tira essa configuração aí, e o comando pode ser utilizado normalmente no DIP, no Ubuntu não vai acontecer isso, porque o resolve já vem instalado por padrão, e se acontecer, você também vai desinstalar ele, se você não conseguir fazer a alteração desse arquivo. Nós vamos clicar aqui e pronto. Agora o nosso arquivo já está bloqueado, não tem como você alterar mais ele. Se você quiser alterar, você muda o parâmetro ali, mais i para menos i. Se no futuro você quiser trocar de DNS, alguma coisa do tipo. Mas agora, quando nós reiniciarmos o sistema, o sistema não vai mais alterar as nossas informações ali. Outro procedimento que nós temos que fazer é restartar aqui o que gerencia aqui a nossa rede. É bem fácil, pronto, o serviço já foi restartado aqui. E agora você vai dar um sudo apt update, você vai atualizar o sistema. Depois de atualizar o sistema, você vai instalar este pacote aqui, sudo apt install um bolt, porque nós vamos fazer o gerenciamento do DNS através deste pacote. Depois de você já ter instalado, ter atualizado o sistema, instalado este pacote, nós vamos desabilitar a daimon aqui do systemd, que é o que faz este gerenciamento aí de rede. Você vai dar sudo systemctl, disable systemd resolved, né? Dá um enter aí. Depois, aqui no lugar do disable, você vai colocar stop. Nós vamos parar o serviço. Pronto. Tudo certinho. Já desativamos o serviço, já paramos ele. Agora nós vamos configurá-lo, né? Você vai dar aí um sudo gedit barra etc barra networkmanager barra networkmanager.conf. Eu vou deixar todos esses comandos e caminhos aí na descrição. Então vai ser muito simples e fácil para você fazer. É só você copiando e colando, né? E seguindo aqui todo o procedimento. Essa linha aqui, DNS igual unbold, ela não existia. Eu que adicionei essa linha. Então você também vai adicionar embaixo aqui de plugins, embaixo da linha plugins, você vai adicionar DNS igual unbold, né? Para ele fazer o gerenciamento. Quem vai fazer agora o gerenciamento dos DNS no sistema vai ser este carinha aqui. Pronto. Salvou. Fechou. E nós vamos continuar com as nossas configurações. Para finalizar, nós vamos habilitar o unbold aqui para ele fazer todo o gerenciamento aqui dos DNS. Então você vai dar o comando sudo systemctl enable unbold traço resolve conf, né? Deu esse comando aí. Nós agora vamos dar este comando aqui. sudo systemctl enable unbold. Pronto. Ele já fez a configuração e a partir deste momento a sua internet vai parar com esses erros aí de DNS, de ficar caindo ou coisa do tipo. Para as maiores informações vocês podem acessar a descrição, né? Eu vou deixar aí vocês também podem ver no primeiro comentário eu vou deixar o link para vocês estarem acessando todos esses comandos que eu dei e utilizando aí no terminal e acabar com esse erro de uma vez por todas e usar o seu Dippin e o seu Ubuntu com uma velocidade excelente na internet sem ter problemas de internet ficar caindo ou coisas do tipo jogar os seus jogos online na maior tranquilidade. Pessoal, compartilhe o canal aí indica dá o seu like comenta salva também essa dica caso isso possa vir a ocorrer com você no futuro ou alguém em um fórum ou em um grupo perguntar você já manda já ó, minha internet meu Wi-Fi fica caindo toda hora você já pode mandar essa dica aí para a pessoa e ela vai fazer lá e pode resolver os problemas dela aqui no meu resolveu tanto no Ubuntu e tanto no Dippin, né? Está funcionando muito bom eu testei primeiro no Dippin 15.5, né? o 15.6 agora está funcionando muito bom no Ubuntu 18.04 também funcionando bom demais minha internet e eu tenho um outro projeto aí, galera é que se vocês quiserem apoiar o canal eu vou estar fazendo nos próximos dias um padrim vocês podem estar contribuindo, né? para eu trazer mais vídeos com frequência quem sabe aumentar a frequência de postagens vocês estarem ditando qual conteúdo é legal para eu estar trazendo votando ali na ordem dos conteúdos de pauta dando dicas sugestões pedindo, sei lá talvez algum conselho então eu vou estar inclusive criando um grupo no Telegram para quem for os padrinhos, né? quem apadrinhar aqui o canal vai ter esse privilégio de poder estar fazendo pedidos de conteúdo tendo ali um chat interativo para a gente estar conversando a galera, todo mundo que apoia o canal lembrando que é um apoio pode ser até simbólico pode ser um real por mês você ali apadrinhando mas se cada um ajudar com um real eu acredito que o canal vai poder crescer mais e mais se você tem uma condição melhor já pode dar doando cinco reais legal cinco, vinte muito legal para não deixar o conteúdo acabar no canal, né? e quem sabe nós melhorarmos aqui a infraestrutura e poder fazer muito, muito, muito mais coisas galerinha é isso aí o Sistemático mais uma vez valeu desculpa aí toda essa falatória mas é isso aí até a próxima bye bye Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri